Olá, este é mais um vídeo da série dicas de estudo e neste vídeo quero conversar com você sobre casos clínicos em psicanálise. É num instante. Se você curte psicanálise se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nadinha. Um caso clínico é o relato, a narrativa de um atendimento de um psicanalista. E por que a gente faz um relato? Bom, a gente pode fazer um relato com vários objetivos. O primeiro deles é para demonstrar algum ponto teórico ou técnico, de forma que eu quero dizer o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Muitas vezes a gente escreve um caso clínico não para dizer assim, olha, inventei alguma coisa, mas olha, não faça isso que isso não é uma coisa legal para ser feita porque pode acarretar tal e tal e tal consequência. Nem sempre, como em ciência, se escreve só daquilo que dá certo. Mas o caso clínico ele tem algumas particularidades. A primeira delas é que é uma narrativa de algo que já aconteceu. Se você acompanhou o vídeo sobre concepção, se não acompanhou, vai aparecer aqui um cardzinho. Nós vimos que nem é impossível uma pessoa ter uma noção exata de como foi todo um encontro. primeiro por uma questão de percepção, porque na realização sempre alguma coisa fica de fora. E um segundo motivo, e agora eu vou dar um exemplo para deixar claro o segundo motivo, vamos pensar que você teve essa noite um sonho extraordinário, você acorda de manhã e vai contar para alguém. Não só por aquilo que eu expliquei no primeiro ponto, não dá para fazer isso, mas você sempre vai dar uma versão recortada do que foi o sonho, porque algumas coisas você vai esquecer do sonho. Algumas coisas que você acha que foi o sonho de determinada forma, ele foi de outra forma. E tem um terceiro motivo, que esse, eu vou deixar aqui um depoimento pessoal. Outro dia eu voltei para a rua onde eu cresci quando eu tinha uns 8 anos de idade. E eu tinha desta rua uma lembrança de como que era esta rua. Quando eu chego lá, já depois dos 40 anos, para mim a surpresa não era bem aquilo que eu me lembrava que era. Então a lembrança, quando a gente escreve um caso clínico, ela é um pouco falseada, principalmente se demora muito para ele ser escrito. Então o caso clínico tem essas particularidades. Bom, um outro ponto é o que eu posso aprender como leitor em um caso clínico. Bom, eu posso prestar atenção naquilo que o autor está querendo que eu saiba, ou seja, a sua teoria, a sua técnica, ou eu posso prestar atenção também naquilo que não está sendo dito. Vou te dar um exemplo. Sempre quando eu falo com os alunos, quando eles vão ler a Melanie Klein, eu digo, prestem muita atenção no que ela faz. Não necessariamente no que ela diz que faz e justifica que faz. Eu sempre me lembro do caso Dick, quando é um menininho, é um caso de um menininho que alguns dizem que é autista, e ele tem uma hora, numa sessão, que ele pega uma colher ou um garfo ou uma faca, eu não me lembro exatamente qual tem cílio, e começa a bater no armário. A Melanie Klein, ela fica atrás do Dick, fazendo uma série de interpretações. No relato, ela explica essas interpretações e o que estaria acontecendo. O que ela não diz, e aí tem um detalhe importante, é que ela não dizia para o garoto não machucar ou não destruir o armário. Esse é o ponto técnico, talvez, importante do caso, e que a própria Melanie Klein, ela não fala sobre esse detalhe. Então, tem uma série de informações, quando a gente lê um caso clínico, que podem ser muito úteis para desenvolvimento de novas teorias, isso de um lado bom, ou também para a gente chegar à conclusão, olha, isso não se deve fazer. Nem o autor está prestando atenção que ele está fazendo alguma coisa que, hoje, se sabe que ele não deveria fazer. Então, a leitura de um caso clínico, ela é muito rica. Na minha opinião, como não se deve ler um caso clínico, como um fato histórico. Um caso clínico, ele é tudo menos um fato histórico. Então, para nós psicanalistas, o que interessa são questões técnicas e teóricas ligadas ao caso clínico, no sentido de extrairmos o que podemos, o que não podemos fazer em relação à clínica, e não se aquilo realmente aconteceu ou deixou de acontecer. Isso talvez fosse uma pergunta mais válida para historiadores, e não para psicanalistas. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo.